As redes sociais são ótimas ferramentas para obter informações e conhecimentos sobre vários temas, lazer, cultura, saúde, e atualmente, com o boom dos transtornos e conjunções psicológicas, é super comum encontrar influenciadores digitais que relatam seus próprios problemas e também tratamentos. O problema disso é que o número de adolescentes se autodiagnosticando tem crescido. E para a gente falar sobre isso, eu converso com a neuropsicóloga Solange, que está aqui com a gente hoje. Boa tarde, seja bem-vindo ao vitrine e muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Eul. Realmente é um tema muito interessante para que a gente leve mais conhecimento, principalmente para os pais de adolescentes. E é interessante que isso é perceptível na clínica. Nós notamos isso realmente, que os pacientes que têm chegado muitas vezes para a gente, para diagnóstico, já vêm com algumas queixas, alguns sintomas. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Então, comprovado que na prática isso acontece também. Então, para a gente começar, eu vou até contar aqui um relato de uma mãe que chegou para a gente. Então, a filha, ela disse que ela estava com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, também com depressão, autismo, um outro transtorno aqui que significa o medo extremo de sujeira e germes e também medo de sair de casa. Então, ela trouxe essa queixa ali para a mãe dela, falando que ela tinha todos esses transtornos, enfim. A mãe ficou assustada com a situação, levou ela então para uma profissional. Lá, com a profissional, ela descobriu que, na verdade, a filha dela tinha ansiedade, mas não tinha todos esses outros transtornos que a filha relatou. Então, assim, a nossa mente, ela tem esse poder de, tipo, ela viu os influencers lá falando que, ah, eu tenho isso aqui, as características são essas, são aquelas. Ela não tinha, mas a nossa mente tem o poder de parecer que a gente tem, de a gente acreditar que tem? Sim. Nós temos aí pesquisas que mostram que em torno de 40% dos adolescentes, eles se autodiagnosticam na internet. O que é ruim isso, né? Muitas vezes a gente tem um sintoma de TDAH, por exemplo, a desatenção. A desatenção é comum em vários tipos de transtorno mental, mas ela também é comum no nosso dia a dia, por conta de estresse, por conta de algumas outras questões que tenham ali. Então, é muito comum que você perceba um sintoma e esse sintoma se exercebe. Por quê? A nossa mente tem essa condição de aumentar, muitas vezes, aquilo que a gente vê. Então, muitas vezes a pessoa vê um sintoma e acha que aquele sintoma é maior nela do que os outros, né? E é importante a gente lembrar que, para um diagnóstico de qualquer transtorno, não é um sintoma isolado, e sim vários sintomas. Para fechar um quadro diagnóstico de depressão, de autismo, de TDAH, como o caso dessa moça que você trouxe, é muito interessante a gente olhar que não é um sintoma de cada tipo. Por exemplo, para TDAH, são seis sintomas de subtipo desatento, seis de subtipo hiperativo, e nós precisamos que, mesmo tendo esses sintomas, a pessoa tenha um prejuízo, seja no campo social, no campo profissional ou no campo educacional, e que perdure por pelo menos seis meses em mais de um ambiente. Então, não é só o sintoma que a gente precisa observar. A gente precisa observar outras demandas também, além do que a gente tem contatos sociais, família, outras coisas que precisam ser observadas dentro de uma avaliação, né? É, por exemplo, nesse caso aqui, esse exemplo que a gente trouxe, serve para a gente perceber também, por exemplo, a menina, ela achou que ela tinha tudo isso, e ela relatou para a mãe dela, e daí a mãe dela ficou preocupada, e daí foram procurar um profissional. Aí, conversando com o profissional, identificaram todos os sintomas lá, e, de fato, ela tinha, no caso, ansiedade, daí descobriu e provavelmente começou o tratamento adequado. Então, quando a gente fala do diagnóstico, é importante que esteja atento a, tipo, ah, agora está na hora de eu procurar um profissional. Sim, exatamente. Nós temos, hoje, com a internet, muita facilidade de informação. O que a gente tem que cuidar é que nem sempre essas informações são corretas, né? Principalmente quando a gente olha para ir para os quadros de influenciadores, né? Trazendo hoje os próprios transtornos e tudo mais. Então, é importante a gente observar que esses sintomas podem aparecer por conta de diversas coisas, e os pais estarem atentos a isso também, né? Se essa pessoa tem um comportamento modificado, se esse adolescente está tendo alguma dificuldade pedagógica na escola que não tinha, se ele está tendo mudanças, alterações de humor. Então, a gente associar o que ele está vendo na internet com aquilo que eu estou sentindo que ele está modificando também. Então, é importante que os pais tenham essa compreensão e, sim, na dúvida, busque um profissional para que entenda melhor esse adolescente. Até porque a gente sabe que, na fase da adolescência, nós temos muitas características que são difíceis, às vezes, para o pai entender, que são da própria fase da adolescência, né? Então, é importante que tenha um profissional que identifique se esses sintomas realmente são de um transtorno, se são relacionados a problemas sociais da criança que não têm a ver com um transtorno específico do adolescente, ou se são ambientais, por dificuldade de conversar com os pais, por dificuldade de trazer um relacionamento mais adequado entre pais e filhos também, né? É, né? Agora, pode ser que tenha algum pai, uma mãe assistindo a gente e ficou preocupado. Falou, nossa, agora o meu filho está sempre no celular, ele está sempre acompanhando os influencers, ele está assistindo e vai que ele vê o cara falando e vai achar que ele está doente também, enfim. Então, o que os pais podem fazer nesse sentido? Tipo, ah, para proteger esses adolescentes. Por que não dá para tirar o celular? Hoje em dia, todo mundo conectado, informação ao extremo ali o tempo todo. Então, o que os pais podem fazer para ajudar nesse processo? Eu sempre oriento os pais a estarem mais presentes com os seus adolescentes. A criança, quando nós temos a criança, nós tentamos ir no parque junto, nós tentamos fazer diversas atividades em conjunto. O adolescente, ele já é um pouco mais retraído, ele já não quer tanto essa presença do pai e da mãe. Mas, ainda assim, a gente consegue criar momentos onde tenham diálogos, onde tenham conversas, onde eu posso estar orientando o meu filho sobre saúde mental. O que é saúde mental? O que é um quadro depressivo? Perguntar sobre os sintomas que ele está sentindo, observar o comportamento dele. Uma criança, um adolescente depressivo ou ansioso, ou mesmo que tenha outro transtorno, ele vai dar sinais no dia a dia, não só em casa como na escola, com os amigos, deixa muitas vezes de sair com os amigos, deixa muitas vezes de fazer coisas que ele gosta. Então, nós precisamos observar o comportamento dos nossos filhos. E lembrar que, mesmo eles sendo adolescentes, nós temos responsabilidade sobre o que eles assistem, sobre o que eles veem também. Então, o nosso papel também é de cuidar nesse momento para que eles tenham as informações adequadas. E conversar sobre isso, perguntar sobre a opinião deles, sobre tudo o que eles sentem, para que a gente dê valor também ao que o adolescente sente. Muitas vezes, o adolescente chega para a gente com a queixa, mas ele nunca conversou com o pai, porque ele não tem acesso, porque o pai não gosta de terapia, porque o pai não aceita psicólogo ou psiquiatra. Então, muitas vezes, os adolescentes acabam buscando na internet por falta de auxílio dentro da própria casa. Então, quando tem um sintoma, tem alguma coisa que vocês percebem que não está bem, ou que o filho tem relatado, busque um profissional da psicologia, da psiquiatria. Hoje, nós temos profissionais capacitados que podem nos auxiliar para descobrir, desde a primeiríssima infância, transtornos, até a vida, até a adolescência. Então, isso auxilia também nesse processo do adolescente, para que a gente possa ter o mínimo possível de danos. É, porque a gente pensa assim também, por exemplo, como teve o caso dessa mãe que escutou a filha e levou ela para um profissional, tem muita gente que, às vezes, o filho vai trazer essas queixas, ele vai pensar, ah, ele foi influenciado, está assistindo, viu na TV alguém que teve, ele acha que ele tem, mas isso aí não é nada. Tem que tomar cuidado com esse equilíbrio também, né? Sim, exatamente. Hoje, a gente tem vários artistas trazendo também a público seus diagnósticos, né? Principalmente relacionados a TDAH, autismo. E, muitas vezes, a gente tem um pouco de dificuldade em entender isso, enquanto pai, enquanto mãe. E eu acho que é válido a gente entender o que o nosso filho gosta, o que o nosso filho busca nesse profissional, para a gente poder auxiliar ele. E, principalmente, nem sempre o profissional que está fazendo, o youtuber ou o influencer, é ruim para o nosso filho. Às vezes, eles trazem muitas coisas que auxiliam ele a entender comportamentos que ele tenha. Por isso, a importância de dar valor às queixas do adolescente. Porque, talvez, não seja nada, mas eu preciso, primeiro, dar valor a isso. Eu vejo aqui na clínica muitos pacientes que chegam para a gente, chegam falando, ah, eu vim porque eu acho que eu sou autista, eu vim porque eu acho que eu tenho desatenção, ou eu vim porque eu estou depressivo. A fase principal é essa. E, quando você começa a investigar por onde que ele começou a pesquisa, geralmente, é através de sites, é através de influenciadores e tudo mais. E nunca é através do pai e da mãe de uma conversa. Então, eu preciso ter esse desempenho, ter esses momentos, para a gente poder discutir, conversar e entender o que ele está sentindo. E, a partir disso, buscar um profissional adequado para auxiliar. Pelo sim, pelo não, nunca vamos pecar pela dúvida, né? Exatamente. E, assim, quando a gente fala de adolescente, eu acho que, de um modo geral, é uma fase crítica, né? Uma fase muito delicada em todos os sentidos. Então, às vezes, tanto o adolescente, ou quanto pais que podem estar nos assistindo e estão sentindo que estão precisando de ajuda, como que faz para entrar em contato com você? Nós, aqui na clínica, né? A clínica Iluminari. Pode ser tanto pelo Instagram, arroba iluminari, underline centro integrado, ou pelo nosso contato, né? Pelo WhatsApp, 45998004209. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, eu. E você aí de casa, segue com o Vitrine Revista. E aí de casa, segue com o Vitrine Revista.